Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto e esse é um pouco diferente porque eu estou só fazendo uma apresentação para alguns vídeos que vão passar a seguir. Acabei de voltar da Comic Con, na verdade já faz um dia, eu estou filmando na terça, no dia que esse vídeo está indo ao ar, então a Comic Con acabou no domingo. E nessa última semana, foi uma semana super corrida, não respondi nenhuma dos comentários, agora eu vou sentar para responder melhor. E bem, os vídeos de hoje, de terça-feira e de quinta, foram vídeos que já foram ao ar, pelo menos no Instagram. Hoje eu vou subir as aquisições que eu tive, que eu fiz, ao longo desses últimos dias de Comic Con. E na próxima, na quinta, vai a entrevista que eu fiz com o Jock, que foi uma entrevista muito legal. Bem, duas coisas que eu não tinha comentado durante o vídeo que vocês vão ver a seguir, é que no primeiro dia, e eu não tinha vídeo, eu peguei esse Charlie Moon, da editora Risco, do trilo da Autuna, o Tuna estava lá na Comic Con, que era do Catarse, e teve três quadrinhos. O Bowie, que a Panini lançou, Wolverine nº 1 e Homem-Aranha nº 1. São dois lançamentos, eu vou ler as duas revistas, e semana que vem deve ir ao ar um vídeo, que eu ganhei do Rafael, fiquei na casa do Rafael, do Multiverso 38, essa última semana. Ele, além de me acolher na casa dele, me deu essas revistas, e que, inclusive, ele já fez um vídeo comentando as duas, essa Homem-Aranha e Wolverine, pelo menos. Então, a seguir, vocês vão ver os vídeos, todas as aquisições que eu tive, foram muito mais quadrinhos nacionais do que internacionais, e não teve nada de Panini. Bem, fiquem com o vídeo agora. Totalmente desorganizado, mas a gente tem Lemonet, Dubrão, eu peguei isso aqui, foi pelo Catarse, foi um trabalho bastante controverso, não pelo que está desenhado, mas o Brão sofreu quase que um, ele sofreu um golpe, né, contrataram ele para fazer uma grande, um grande quadrinho, foram vários artistas no mundo inteiro, e no fim era um grande golpe, e ele pegou essas páginas e finalmente publicou. Não sei, eu vou só mostrar os quadrinhos, é quase um unboxing da Comic Con, porque eu não sei, depois eu vou ler, e aí quando eu ler, vai ter vídeo no canal. Hoje, eu ganhei esses dois quadrinhos, Não Ligue, Isso é Coisa de Mulher, já foi ganhador, o prêmio Angela Agostini, e esse aqui é o primeiro. São só quadrinhos feitos por mulheres, tanto o roteiro quanto o desenho. Ele é editado aqui pela Eliane Bonadio, eu quero agradecer a Eliane que me deu os quadrinhos e que, bem, isso vai gerar vídeo em breve. Olha só as artistas que trabalham aqui nesse volume. De nome, eu conheço muito a Renata Liz e a Flávia Gazi, a Flávia Gazi por acompanhar vídeos, e a Renata Liz por esses vários eventos de quadrinhos, eu tenho até que falar com ela amanhã, faz tempo que eu não encontro. E esse aqui é o segundo volume, com a temática de super-heroínas. A ideia dessa série, Isso é Coisa de Mulher, edição 1 e 2, é justamente ter um quadrinho feminista, e eu acho bem interessante. Aqui, Bianca Moll, Eliane Bonadio, Fabiano e Signorini, é a mesma equipe fazendo esse material. Vamos lá, Morte do Guilherme Bom com Carlos Ruas, um projeto de 10 anos que foi sendo maturado e que finalmente chegou à luz. Ele saiu como pré-venda na Amazon, e agora eu peguei, foi a publicação da Conrad, e agora eu peguei para falar sobre ele num futuro breve. aqui, um cartão postal e os autógrafos, valeu mesmo. Aqui, vamos ver, Ana Saito, Journalist Fighter, que é do grupo, do Diego Sanches, que é do grupo do Quad, e já foi publicado faz algum tempo, mas eu não tinha nesses eventos todos, que não existiram durante a pandemia. 10 dias perdidos do Sam Hart, esse é o último capítulo. Não preciso falar mais, eu continuo, eu estou na mesa do Sam, e eu fico falando durante, dos últimos 4 dias, qual que é o roteiro do 10 dias, mas para quem não conhece, é uma história que se passa no século XVI, onde, durante a mudança do calendário juliano para o gregoriano, pulou-se 10 dias, isso é um fato histórico, e nessa história a gente vai acompanhar que esses 10 dias, na verdade, existiram, mas a gente não lembra, aconteceu uma guerra envolvendo a ciência da época, envolvendo a magia, tem deuses, tem entidades. Vamos lá, continuar, Rose and Guns, do Gabriel Arraes, Thiago Assustor. Eu estou ajudando tanto o Gabriel, quanto o Sam, na mesa, e aí ele me presenteou com todo o catálogo dele, e vai ter mais de um vídeo, provavelmente, Era Uma Vez na Terra, ele fez com o Dan Borges. Sabbath Sounds, eu já fiz vídeo no canal sobre o Sabbath Sounds, que é uma minissérie em 4 partes, aqui a gente tem 2 volumes, eu não lembro de quais eu tinha falado já, e é uma série mais sinestésica, falando sobre os sons, e eu vou deixar isso em aberto. Necromorfos, aqui a gente tem 3 volumes, de 4 que já foram lançados, ele é uma história, cada volume é independente, não dá para ler, você não precisa ler todos, mas vai falar de um carinha que acaba, ele se transforma nos mortos que ele encosta. E por outro lado, tem todas as memórias e tal, e por outro lado ele também não tem sentimentos nenhum, enquanto ele não está personificando esses mortos. Causos do Rodrigo Ramos e do Marçal Bartolo, o Bartolo, bem, não precisa dizer nada, ah, esses daqui tem vários deles, tem as, como é que chama? Autógrafos também, que eu acho bem legal. Aqui o Causos, o Bartolo, o Marçal, eu sempre converso com ele, encontrei ele em alguns eventos que agora, quando eu comecei a voltar, essa é a revista mais recente deles, e aqui uma fogueira que ele desenhou. Edição, a fábrica, esse aqui é do Dan Borges, é o início de uma nova série que ele vai fazer. Tissai, Tissai, Terra Sem Raiz, do Fabio de Movski, eu falo todos os, todo o material do Fabio de Movski, eu já comentei em vídeo, ele tem um trabalho muito legal de dar luz, dar visão a essas, as culturas indígenas, as culturas dos povos originários, principalmente na região do Acre, região do, agora eu posso estar falando besteira, porque eu não sou geógrafo, mas do Baixo Amazonas, da parte da Amazônica, mas nessa região entre o sul do Amazonas e região próxima do Acre. E depois, se não for isso, o próprio Fabio pode comentar aqui embaixo e me corrigir. Indivisível, eu comprei lá na Editora Conrad também, é bem legal porque, puta, fala sobre a história da liberdade numa pegada dupla, vai falar sobre a história da liberdade, tanto na época dos japoneses, da migração japonesa, quanto na época da escravidão, e essa é um flip-flop, e a história se encontra no meio. Aqui a gente tem Sala de Espera da Europa, da editora da Conrad, ela está com uma proposta legal, de quadrinhos menores, mais baratos, eles custam 15 reais, tem uma arte sensacional, e é da Emejom, que está aqui na Comic Con. Bem, vamos para Guará, com Teu Crasilha, terceiro volume do Denis Melo, é aquela série de terror social, que vai falar como que o Brasil, o futuro do nosso Brasil, se o Bolsonaro continuasse como presidente. Aqui, Rua, do Rafa Pinheiro, e do Renan Lino. É uma... Bem, o Rafa Pinheiro dispensa apresentação também, de tudo que ele faz, bastante tempo como artista, como desenhista, e como fomentador do quadrinho nacional, ele que está editando a editora Guará, acho o trabalho dele bem bacana. E esse aqui são histórias que se passam numa Roma, histórias de cotidiano. E para fechar, tem dois livros do Joque, Joque, que é um quadrinista que eu venho acompanhando bastante, quadrinista da América Latina, que vem sendo publicado, aos poucos, aqui no Brasil, seja pela Jambô, com 40 caixões, seja pela Red Dragon, que fez o Camulus, agora a editora Vec está trazendo o Merlin, a Jambô também fez o Caverna do Ladrão, e, bem, amanhã espero conversar com ele um pouco mais. Olha só o desenho que ele fez, muito legal, valeu mesmo. E aí vocês... Esse é o material, esse aqui é do Jambô, já foi publicado faz tempo, mas eu não tinha, e o lançamento da Vec, que é Merlin. E aí tem, inclusive, esse desenho, demais o desenho. mostrando esse desenho da Laís, a Laís Bicudo, ela é uma quadrinista, colorista, principalmente, e ilustração, ela faz ilustração para livro infantil, e já fez várias colorizações, ela é lá de Campinas, conheço ela faz bastante tempo, na verdade, em vários eventos, questão da escola de desenho da Pandora, nem sei quando foi a primeira vez, mas, que eu encontrei com ela, mas, putz, vários encontros de quadrinhos, se é uma quadrinista, uma desenhista muito boa. Desse desenho, a gente vai para o Panteão de Tupi Guarani, aqui é do Vinícius Galhardo, olha só que bacana que ele vem fazendo. Isso aqui é um artbook, que, além de artbook, ele traz todas as, algumas entidades indígenas, com conceitos, sobre quem que é a pessoa retratada, bem interessante. É um trabalho que o Vinícius Galhardo está fazendo com povos originários, aqui é um quadrinho, e Rupé, só para vocês verem um pouco da arte. Eu não li nada, nenhum dessas revistas que eu vou mostrar hoje, mas, só para dar uma breve passagem, depois, eu vou fazer vídeo mais para frente. Mil Palavras, Tira Sem Desenhos, do Marcelo Saravá. Isso aqui é da época do Quarto Mundo, foi um coletivo de quadrinhos, foi lançado em 2011, eu achei muito engraçado, porque a gente tem muito quadrinho mudo, atualmente, esse aqui é um quadrinho para roteiristas apenas, roteirista que não sabe desenhar, mas entende um pouco de narrativa gráfica, e narrativa gráfica apenas com balões. Não deve ser fácil fazer uma coisa dessa, e depois eu vou ler. E é legal, esse coletivo Quarto Mundo foi bastante importante, final dos anos 2000, principalmente. Retratos Brutos, Rogério Faria e Tom Abouquerque, saindo pelo Contraversão, é o selo da editora Draco, dessas revistas mais fininhas, que eu, acho que eu já falei por grande maioria delas, essa aqui é mais uma, essa aqui foi o que eu peguei no Catarse, Olhos de Farol, do Robson Moura, Robson Moura tem um quadrinho muito ativista, muito legal, falando sobre racismo, principalmente. O primeiro que eu falei sobre ele foi Black Friday, depois teve outros mais recentes, Black Friday que era tiras publicadas no jornal, mas depois já tem várias histórias maiores, como essa, Olhos de Farol. E aqui um pouco do traço, mais aquarelado, aqui é um nanquim com aguada, vocês veem aqui dentro. Savage Worlds, Brandar o Exilado, Celestial e Percy, Perrick, o Mercenário. Isso aqui é da Profecia Comics, bem, é uma história de, é uma história à la Conan, e aqui já foram lançadas várias revistas, nessa contra capa, você, na Folha de Rosto, vocês veem várias das outras capas, e vamos ver o que que vai ser, o que serão essas histórias. Continuando, Paulo Freire, aqui a editora Draco vem lançando uma série de publicações, começou com o Marighella, uma revista mais biográfica do Marighella, e aqui a gente tem do Paulo Freire, são alguns capítulos mostrando passagens importantes da vida dele, quem faz o Rogério Fari, o Ricardo Souza, Jefferson Costa e o Reino Lascos. Continuando, Supernova Squad, o primeiro volume da Bianca Alvarenga, Ana Carolina de Carvalho, a Ana Carolina, ou a Debs, ela passou lá na mesa do Sam, a gente conversou bastante, principalmente sobre jogos, ela curte bastante jogos, e esse Supernova Squad tem uma inspiração em jogos de RPG que ela deve jogar, e, bem, é uma história completamente de fantasia, com uma pegada mais feminina, pelo menos, e aqui um pouco do traço, tem um desenho mais voltado para o mangá, bastante, é bastante verborrágico em alguns momentos, e depois, mais para frente, eu leio. Dali Escarlate, organizado pelo Ju Araújo, essa revista foi lançada pela Editora Script, é uma compilação de vários contos, todo com uma ideia, uma perspectiva feminista da história. Esse aqui é o Aniquilador do Graham Morrison, também lançado pela Editora Script, é um livro grandão, a Script estava com uns preços promocionais bem legais, e dá para comprar pelo Catarse, também, se vocês estiverem vendo esse vídeo quando o vídeo for ao ar. E é o Graham Morrison, então, com questão espacial, vale a pena ir atrás. Robô Raio-X, da dupla, ou do casal, Michael e Laura Red, desenhos psicodélicos, histórias completamente bizarras e que eu gosto bastante. E, para terminar, O Pesadelo de Obie, do Chino, Tensa, Tensa e Ramon, Esonet e Balei, que é sobre uma revolução na Guiné Equatorial. Esse é outro livro da Script, fechando os livros da Script. Eu tinha feito um vídeo sobre alguns quadrinhos do continente africano que a Script tinha lançado, esse aqui é mais um deles, talvez o mais todos têm seu cunho político, mas talvez esse é mais diretamente falando sobre política. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse primeiro contato. Quem me acompanhou pelo Instagram eu fui fazendo várias lives mostrando como que foi os bastidores, as partes boas, as partes ruins de estar por trás do palco, por trás do palco da Comic Con. Foi um evento interessante, mas eu vou comentar mais sobre ele numa live que eu vou fazer junto com o pessoal do Yellow Talk lá no canal deles. Então, quinta-feira a umas 8 da noite deve ter a live lá no canal do Yellow Talk contar alguns detalhes. Para quem acompanhou o meu Instagram, o Instagram do canal, o canal do Presto, já vai saber a maioria delas. Para quem não acompanhou, vamos lá para o Yellow Talk e aí a gente conversa. Enquanto isso, na próxima, na quinta-feira, eu vou subir a entrevista que eu fiz com o Jock e agora, e aí a entrevista vai ser sem introdução nenhuma, vai ser direto. Foi uma entrevista divertida, o Jock é sensacional, um artista argentino que eu acompanho, já tem vários vídeos aqui no canal e essa específica foi bastante engraçada porque eu arranhei o espanhol falando super errado. Mas enfim, divirtam-se na quinta-feira com esse vídeo que eu vou subir da entrevista minha com o Jock. Enquanto isso, me sigam nas redes sociais, tem o arroba pra seu gaudio onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem o Fortaleza Quântica que é um podcast que eu faço com o Rafael do Multiverso 38 e a gente faz entrevistas, tem listas, fala sobre filmes, séries, quadrinhos, sobre um monte de coisa. São episódios de certa forma temporais, tem várias recomendações, então procure lá Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio e o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda bastante vários desses quadrinhos que eu falei nos vídeos de hoje e que bem, eles vão estar fácil de encontrar pela Amazon, outros não, outros tem que entrar diretamente com o autor. Enfim, é isso. Valeu e até o próximo vídeo. e aí tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.